Vale do objetivo, reportar para a interrogatória. Mandar o pau lá atrás. Mandamos um pau lá atrás. Mostra esse vídeo lá. Ah, mas tem uns fake, né? Será que é o original? Será que é ele? Tá de sniper? Alve, Paulinho. Que escova, hein, Paulo? Eu vi. Não, mano. Vou sair da zona que vai acabar. Tem que ter um fake kill. Prometi que tem que cortar. Aí, Paulo, não sei se você tá me ouvindo, mas... Mano, se quiser comer meu... Eu tô droga, você joga pra carinha. O Paulo aí de Snipe te matou todo mundo. Fala, galera. Beleza? Paulo aqui. Hoje eu vim trazer mais um videozinho de QuadMW. Mano, o suporte nesses dias tem sido uma parada impressionante. Teve um vídeo meu que pegou mais de 300 mil visualizações. Então, cara, só tenho a agradecer aí. Seja bem-vindo todo mundo que tá chegando novo no canal. É muito bom, porque a maioria dos comentários é muito positivo. Nossa, velho, que top, mano. Desculpa interromper, mas eu achei top essa parada aqui. Colocaram aquele negócio de vidas negras importam no load do mapa. Eu não tinha visto ainda. Eu joguei, acho que umas duas partidas. Só que... Às vezes quando eu puxo partida, eu fico mexendo no Google, né? Com o jogo minimizado, então eu não vejo o load do mapa. Eu não sei nem se foi aleatório isso, se tá aparecendo em todos os load, mas... Caramba. Muito da hora. Pra quem não sabe, tá tendo uns casos de racismo pesado. Nossa. Pelo ano 2020. Nossa, mano. É uma parada que eu não sei nem o que dizer, sabe? É muito feio, mano. Apesar de eu ser branco, minha mãe era negra e eu já vi ela sofrendo racismo, assim, várias vezes, sabe? E... Nossa, mano. É uma parada assim que dá um desgosto, sabe? Nossa. Minha mãe era pretinha que parecia um carvão, mano. Nossa, eu sinto muita saudade dela. Eu nem vou falar disso porque senão eu vou acabar ficando emocionado aqui, mas beleza. Tipo, me distraí total do assunto, mas é uma parada que eu... Mano, eu achei top. O COD se impor sobre uma parada dessa, né? O COD não, né? A Activision, no caso. Mas... Nossa, achei top demais. Mas... É. No geral, o assunto do vídeo nem é esse, né? Mas essa foi uma atitude top, mano. Até desconcentrou, mano. Porque eu não imaginava ver isso. Principalmente porque eles colocaram no load, assim, pra todo mundo ver, né? Uma parada... Nossa. Mas, no geral, assim, o principal assunto do vídeo é que eu tenho sido bem reconhecido, bastante reconhecido, né? Pra dizer a verdade, nos lobbies. Nossa, mano. Não sei se esse cara deu spawn aí ou se ele tá away, né? Mas... Tranquilo. Os caras tão... Vidrados aqui, mano. Tá. Aqui ele deu spawn bem na minha frente. Calma, velho. Calma, velho. Meu Deus. O cara tacou C4, tacou tudo ali, né? Eu também errando... Meu tiro de cara é estranho. Às vezes eu acerto uns tiros top, às vezes eu erro tiro fácil, mas... Essa parada, assim, de ser reconhecido no lobby, é... Acontecia muito comigo no Black Ops 3. Acontecia direto, né? Pra dizer a verdade. Tipo, todo dia. Quase todas as partidas. Porque tinha bem menos players, né? E... Como era no PC, não tinha essa parada de crossplay. Eu jogava quase sempre no mesmo horário, assim, também. E eu caia, basicamente, sempre contra os mesmos caras. E eles traiadavam pra cacete comigo. Nossa, é... Era... Era insano, mano. Por isso que eu tenho orgulho do meu... Episódio de Black Ops 3. Da minha montagem, né? De Black Ops 3. Porque foi pegando um clipe tudo em sala de traiagem monstro. E provavelmente aí no começo do vídeo eu coloquei... Duas partidas que me reconheceram. Uma que me reconheceram e ficaram... Pô, Paulo, tá... Tipo... Pessoal super gente boa. E outra que eu caí numa sala full tryhard. Fui totalmente destruído. E eu achei interessante eu mostrar. Porque... Mano, eu... Se tem uma coisa que eu não ligo. É KD. É matar muito. Tá ligado? O meu objetivo sempre foi pegar clipe. Jogar pra pegar clipe de sniper. E fazer montagem de sniper. É só por isso que eu jogo. Senão não ia ter sentido. Pra que isso? Tipo, pra que eu vou ligar pra streak jogando de sniper? Era só pegar uma Mi 4 e... Jogar igual todo mundo, sabe? Não ia fazer sentido eu deixar as coisas mais difíceis pro meu lado jogando de sniper, né? E eu só jogo pra pegar clipe porque eu sou apaixonado por montagem. Mas no geral é uma coisa assim que... Eu não ligo muito. Mas eu achei interessante fazer um vídeo sobre. Né? E era um assunto que eu falava bastante quando eu fazia comentário de Black Ops 3, etc. Que... Né? Os caras tá erradando pra cacete. Ou então... É... Elogiando, falando bem. Que conhecem. É... Era uma coisa bem comum porque era uma comunidade bem menor. Só que... Como meus vídeos tem pego um público... Insano assim. Principalmente... O vídeo que eu tinha feito lá. Desmutado as partidas. Pegou... Mais de 300 mil... Vials. É uma parada que eu... Não acredito até agora. Eu acabei ficando bem conhecido. Né? E... Cara... Sinceramente... Tipo... Se... Se é tryhard, me ver no lobby e quiser tryhardar de M4... Tipo... É uma parada que eu não ligo. Sabe? Eu só ligo pra clips mesmo. Então... Se quiser, ó... Comentar, ó... Printar, ó... Palo negativo, esses negócios assim. É uma parada que é... Mais comum do que vocês pensam. Até nesse vídeo mesmo. Que pegou vial pra cacete. Tem algum... Umas... Duas ou três partidas. Que no final os cara tava me chamando de hack e pá. Só que eu tava tipo... 16 barra 20. Tá ligado? Negativão assim. Todo feio. Mas os caras me chamam de sniper por causa do jeito que eu jogo. E não pelo tanto de kill que eu faço, sabe? Mais por dar quickscope de sniper. É uma parada normal. Mas no geral é um negócio que eu nem... Fico chateado assim, esses negócios. Por isso que eu resolvi até mostrar. É... Que... Tem cara que... Não sei. Parece que... Tá na... Na... Na quinta série. E falando de montage... Mano... Eu tô com muito clipe top, assim. Essa minha... Minha montage de MW vai ser... Nossa... Eu tô conseguindo pegar os clipes... Todos os clipes que eu quero, sabe? Eu acho que... Um dos clipes que eu mais tô querendo pegar... É... Pelo menos nem que seja um quad feed, mas... Com no scope de longe. Pegar... Três quickscope. E... Mandar um no scope bem de longe, assim. E... Fechar o quad feed. É um clipe que eu tô tentando pegar já há mó tempão. Já perdi clipe pra cacete. Inclusive, eu acho que já tem... Eu postei um vídeo, né? Uma vez. Jogando aqui na Vacant mesmo. Indicar. Que eu ia pegar esse clipe, mas eu dei hitmarker, mano. O cara tava lá do outro lado do mapa. Mas é... Em questão, assim, dos outros clipes. Já peguei... Six Zone. Já peguei... Quad Headshot. Triple Collateral. Mano... Esse jogo tá tão difícil de pegar Triple Collateral. Sempre dá hitmarker. Mas... Eu tenho três. Até agora. Tô... Querendo muito pegar mais. Eu queria fazer uma sessão só de Triple Collateral, assim. Tipo... Um atrás do outro. Um atrás do outro. Só que... Eu acho que não vai dar não, mano. Esse lobby... Mano, esse lobby tá muito extra hard, véi. Os caras tão... Jogando... Uma milhão. Geralmente eu deixo pra gravar, assim. Quando eu... Eu caio em algum lobby... Que eu vejo que tá um pouco melhor, assim. Isso aqui... Tanto faz. Como o assunto do vídeo é esse, né. E eu acabei de dar essa hitmarker ridícula. Eu... Achei... Melhor eu... Buscar qualquer lobby. Assim dá pra até meio que entender meu ponto. Nossa, mano. Tipo... A cara é... É um mistério pra mim. Tem horas que eu acerto uns tiros muito mentirosos. E tem hora que eu... Consigo errar o cara parado. Eu só queria que colocasse uma sniper nova no jogo. Já pensou colocar... A intervention do MW2 aqui? Meu... É o sonho, véi. Pior que... Quando esse jogo tava em beta... É... Um carinha do PC descobriu... Nos arquivos do jogo que tinha... Uma intervention. Né. E até hoje não saiu. Tipo... Todas as armas que ele descobriu naquela época... Saíram aqui no jogo já. Né. Eu acho que não tá faltando nenhuma. Provavelmente... É... O que eu me lembro não tá faltando nenhuma. Mas... A intervention ainda continua... Escondida, né. Nossa, que mentira. Ah... É esse estilo que eu... Que eu não acredito que eu acerto, sabe. Aí do nada eu erro o maluco parado. É... Beleza. Véi... Como assim, mano? Ó... É... É... É pra isso que eu jogo, tá ligado? Só pra pegar clip. Quasinho split. Top. Beleza. Vixe, como assim, véi? Apareceu um maluquinho no minimapa ali... Do nada. Cadê? Ip. Beleza. Ai, meu Deus. Mano, eu sou muito... Nossa, eu sou muito monstro. Pra chegar a ponto de me matar com o meu próprio VTOL... Nossa... Demais, demais. Eu vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários fixados... As minhas duas melhores montages. Uma foi no WW2 e outra foi no Black Ops 3. A de BO3 foi a melhor, né? Que eu... Consegui... Pegar... Basicamente todos os clips que eu queria naquele jogo, eu consegui pegar. E... Ficou top porque... Justamente, enfim, né? Como eu tava falando... Foi tudo em lobby de try-ride, mano. E... Não, os clips ficaram muito bons, né? A de WW2, na época, eu jogava em lobby gringo porque não achava sala aqui no PC. E... Eu não consegui pegar todos os clips que eu queria naquele jogo porque... Porque... Eu fiquei sem PC na época, etc. E acabei usando os clips que... Eu tinha, né? Mas também ficou muito boa. Esse lobby aqui... Caraca... Tipo... O lobby começou a trair hardzão, né? E do nada começou a ficar um pouco melhor. Deu até pra pegar um... Um... Um clipezinho. Não entendi muito bem. Mas pelo menos deu pra fazer um comentário decente, eu acho. Tá, tá passando logo o... Carro do Shus aqui agora. Beleza. Tava jogando com essa classe aqui de car. Basicamente tudo pra mirar mais rápido. O scope de sniper e mãos rápidas. Espero que vocês tenham curtido um videozinho mais simples. E... É isso, mano. É nóis. Até a próxima.